Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu amigo. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu amigo. Me traz a roupa pra respirar, Me faz andar sobre a salvação. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu amor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu amor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu amor. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és meu amor. Tu és meu amor. Se o sol se pôr, Tu és meu amor. Se o sol se pôr, Tu és meu amor. Se o sol se pôr, Tu és meu amor. Aleluia 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.